Nós estamos no 8 de março para marcar a presença das mulheres da Câmara e da sociedade, sobretudo as mulheres trabalhadoras, a sua demanda por direitos, por políticas públicas, para colocar mais da metade da população brasileira num patamar de menos desigualdade em relação à sua condição de mulher, de trabalhadora, de cidadã de um modo geral. Essa casa só se movimenta em torno dessa questão da mulher na semana do 8 de março. Ontem mesmo foi uma sessão com uma pauta com muitos projetos voltados à questão da violência contra a mulher e isso realmente é uma chaga que existe particularmente no Brasil. Mas o fato é que, primeiro, essa pauta só vem na semana do 8 de março. E é uma pauta pouco discutida, até mesmo no âmbito interno da Câmara, com as mulheres, com as deputadas. E muito menos e sem nenhuma discussão com os movimentos de mulheres, movimentos feministas. O que é lamentável, porque o avanço nosso, tanto da nossa atuação aqui na casa, se deveu a uma relação e uma ligação muito estreita com os movimentos de mulheres, com o movimento feminista. Quer dizer, aquele pouco que nós conquistamos se deve, em grande medida, além do empenho da bancada feminina aqui da casa, mas também pelo apoio, a pressão, a representação e a legitimação que os movimentos de mulheres e movimentos feministas emprestam aos nossos mandatos. Além disso, não basta só ter leis. Nós temos até lei demais no Brasil. Só que as políticas públicas, que dependem do executivo e também dependem do poder legislativo, não têm uma correspondência, até mesmo em relação àquelas poucas leis que foram criadas, aprovadas, em relação aos direitos da mulher, direitos por igualdade de gênero, respeito à sua dignidade, a sua integridade, a sua condição de mulher trabalhadora, de sujeito político que ela é. E que, no entanto, há um fosso entre o número de homens e o número de mulheres, seja nos espaços de poder institucional, como na Câmara, no Senado. Na Câmara nós somos menos de 10%, no Senado um pouco mais, cerca de 13%, o que é muito pouco numa sociedade que tem mais de 50% da população e dos eleitores. Portanto, essa data serve não só para celebrar as conquistas, que são muito pequenas, são muito limitadas, mas para denunciar as perdas e o tratamento desigual que é dado à mulher, à questão de gênero, e que se expressa concretamente, por exemplo, na destinação de recursos orçamentários que têm sido mínimos e que têm sido cortados pelo atual governo. E essas medidas do atual governo golpista do Temer mais ainda penalizou as mulheres. Por exemplo, a PEC do teto de gastos, que chama-se a PEC da morte, afeta profundamente a condição da mulher como trabalhadora, como mãe, como esposa, como cidadã, como mulher. E as mudanças na legislação trabalhista, a terceirização das relações de trabalho. Então, tudo isso mostra que essa data que querem dar uma aparência de ser uma grande festa, uma grande celebração e uma promoção da mulher, isso não é fato, isso não é real. É uma aparência, ou se reverte, de fato, e que se mude o comportamento da maioria de homens em relação à minoria de mulheres, para, de fato, dar significado e legitimidade a essas comemorações. Não estou dizendo que não se comemore a data, mas deixando claro que é um dia de luta, é um dia mundial de luta por igualdade de gênero, pelos direitos das mulheres, e pela correção dessa desigualdade enorme que existe. Por exemplo, o Brasil é vergonhoso, está colocado em quinto lugar, entre um ranking de partidos no mundo, onde mais se matam mulheres. E o pior é que esses crimes se dão no ambiente doméstico, por pessoas que mantêm um laço afetivo, ou tinham pelo menos um laço afetivo com essa mulher, com essa companheira, com essa namorada, com a mãe, muitas vezes, dos seus filhos. E a violência recai também sobre as crianças, a criança, o adolescente, enfim. Esse é o universo perverso da mulher trabalhadora, da mulher cidadã, seja no mundo, e mais gravemente no Brasil, numa conjuntura particularmente perversa, como a que estamos vivendo nos últimos dois anos, em que os programas voltados aos interesses das mulheres têm sido cortados ou diminuídos. Os espaços de poder, como, por exemplo, o Ministério da Mulher, foi extinto, foi transformado num apêndice da Secretaria da Presidência da República, é uma mera Secretaria de Política para as Mulheres. Tem uma lei federal de minha autoria que obriga o governo a publicar anualmente um relatório socioeconômico dando conta ou prestando contas das políticas de governo, né, na área social, na área econômica e na área, em geral, voltada à questão da mulher. E, lamentavelmente, há mais de três anos, esse relatório não vem sendo publicado, o que indica que nem sequer a legislação em vigor vem sendo respeitada por esse governo. Portanto, vamos aproveitar essa data para renovar, reiterar o nosso compromisso com essa luta e que não é uma luta só das mulheres, é uma luta da sociedade como um todo. E é importante aumentar o número de aliados homens nessa luta. Porque, por exemplo, as leis que se aprovam aqui na casa dependem dos homens, que são a maioria, são mais de 90% da casa. Então, se não contarmos com os votos de um número regimental exigido para aprovar uma determinada lei, uma determinada iniciativa legislativa, não se consegue com o pouco número de deputadas que a casa tem. tem apenas 51 mulheres em 513. Então, por tudo isso, é importante que essa data seja marcada por muita luta, por muita reflexão, por muita tomada de consciência da necessidade da sociedade mudar se ela quer, de fato, melhorar o mundo, melhorar as condições e as relações humanas nessa sociedade, se der um tratamento justo, solidário, humano, a mais da metade da população, que no caso do Brasil e do mundo, somos mais de 50% dessas sociedades e dessas populações.